Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre constância. O quão importante é a constância nas redes sociais. Você pode pensar, ah, mas eu não preciso postar tanta coisa, não preciso postar tanto pra pessoas comprarem meu serviço. É aí que você se engana. Se você não mostrar o seu trabalho, se você não mostrar conteúdo, se você não estiver sempre ali aparecendo, as pessoas não vão lhe notar. Já ouviu aquela frase, quem não aparece não é lembrado? Pois é, você precisa sempre estar aparecendo para que as pessoas lembrem de você quando precisarem de algum serviço que você vende, quando precisarem de algum produto que você vende. Por isso é tão importante a constância nas redes sociais, é tão importante a constância de estar sempre aparecendo, de estar sempre mostrando. Não precisa você aparecer, o seu rosto aparecer, mas o seu negócio precisa aparecer. Você precisa sempre estar mostrando que as coisas estão acontecendo, seja making of, seja foto de produtos todos os dias, seja mostrando a dinâmica da loja, da sua loja, da sua empresa. Mas é muito importante que você esteja sempre ali mostrando. Por isso é tão importante os stories. Por quê? Porque todo dia as pessoas vão ver um pouquinho do seu dia a dia, vão ver um pouquinho do seu trabalho, do seu serviço, dos seus produtos. E ali elas vão sempre estar se identificando de alguma forma. Você vai estar criando um laço com as pessoas, com seus futuros clientes e com seus antigos clientes também. Só porque você vendeu um produto a alguém ou algum serviço a alguém, essa pessoa já deixou de ser cliente? Não. Pelo contrário, ela pode ser um cliente recorrente seu. Você pode criar um benefício de fidelidade, inclusive, para as pessoas que continuarem comprando coisas com você. Mas lembre-se, a constância é muito importante. Você precisa estar sempre ali mostrando, contando histórias, contando a sua vivência, mostrando o seu dia a dia, como você trabalha, se você trabalha em casa, como você faz as coisas. Eu já falei isso antes aqui, falo várias e várias vezes, mas a constância é importante. Não deixe a pétrica cair, não deixe o ritmo diminuir. Se o ritmo diminuir, tranquilo, tudo bem, volta com tudo, mas sempre tenha uma constância. Sempre continue mostrando as coisas. Se sua constância é baixa, não tem problema. Comece devagar. Comece postando três vezes na semana, mostrando as coisas aos poucos. Se não tem tanto movimento, vá gravando aos poucos para poder colocar mais coisas depois. E não tem problema repetir. Repita as fotos, mostre sempre mais que você tenha constância. E aqui fica a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e mande esse vídeo para alguém que está precisando, porque você vai estar me ajudando, divulgando esse vídeo, e vai estar ajudando as pessoas a terem essa informação. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Não é lembrado. Tchau, 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 tchau Tchau.